É perto, olha o novo do plebades É o baile do plebades, tudo lotado Alvaro os pessoal, tem várias alvinhas Para a chateca, barusa, pedrão Fora do normal, é o baile do plebades Tudo lotado, vários pessoal, tem várias alvinhas Para a chateca, barusa, pedrão Fora do normal, empino, rapetão Empino, rapetão, joga ele no chão Empino, rapetão, joga ele no chão Empino, rapetão, joga ele no chão Joga, joga, vai Empino, rapetão, empino, rapetão Joga ele no chão Empino, rapetão, empino, rapetão Joga ele no chão Pra balançar É o baile do plebades, tudo lotado Várus é o baile do plebades, tudo lotado Várus é o alto, tem várias alvinhas Para a chateca, barusa, pedrão, empino, rapetão Vai, empinou o rabetão, joga ele no chão Vai, empinou o rabetão